olá meus amigos do canal do fabão pessoal hoje vou dirigir esse caminhão aqui é o 124 bicudo 360 mais nada inscreva no canal deixe seu like para crescer aos poucos eu posso ligar nos shorts né tem um vídeo que eu postei também agora de desafio de travessão com meu amigo josué então vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo fazer um frete aqui só dou aqui né 124 essa vez aqui eu vou vou pegar um uma carga um pouquinho mais perto ele aqui é um caminhão sem indicar topo né quase que se direto eu estou em zé do rio preto até o aqui de hidrogênio que é bem pertinho é muito longe são paulo um pouco mais perto e olha eu vou passando não vou para são paulo são paulo santos opa santos ou são paulo mais perto e não tem tanta curva vou pegar a carreta vou pegar a carreta certinho bora lá ver se eu consigo gravar a saída daquilo aqui com a caça com a câmera é o que no vídeo não deu certo é é não é bonita é pessoal lá não dá que não pegar um burro para atrapalhar o eu não dá que não pegar um burro para atrapalhar o que você deve encontrar um burro para atrapalhar o burro para atrapalhar só vou a entrega vou tentar dar no celular é um pouquinho mais difícil né do que cuidar porque é muito sensível mas eu vou tentar fazer para vocês estacionar certinho lá na baliza já fiz isso aqui no jogo vai ser quando eu faço então aqui no celular tá tirando carteira da real né para tirar aí então tô indo bem graças a deus indo bem fiz nove baliza hoje e acertei as minhas nove muito feliz por isso e deus vai abençoando e que quem tem oportunidade de fazer uma carteira e de oi não espera muito tempo na pessoa quanto mais rápido você é melhor eu esperei então não façam isso se tivesse feito mais faz tempo para ver se tinha uma oportunidade mas surgiu a oportunidade só falha carteira se eu tenho um sonho corre atrás eu nem sei qual a carga nem olhei acho que a veia no meio do vídeo vocês vão ver eu acho que a veia não reparei certo e não reparei certo o meu na escola com a origem é um volkswagen 19 é um caminhão topo também é um não me dirigir é um bom é um portável é um dos meus sonhos dirigir é um scania ou um voo mas também também não importa se tu não velho novo o importante é eu estar dirigindo viajando pode ser o mais é que me der que eu tenho coragem de pegar o importante é um sonho dirigindo mas eu não tenho escolha deus eu não sou um cara que escolhe caminhão não e se um dia que eu tiver para comprar um caminhão também é um caminhão que pode ser velho que eu compro dando para trabalhar porque eu quero ser caminhoneiro para dirigir eu não quero ser caminhoneiro por dinheiro nem nada só para poder dirigir para poder dirigir eu sou apaixonado por dirigir olha que coisa louca gps doido oh meu bom ah entendi é eu tudo não reparece lembram só que os erros aqui no jogo é só no jogo né de real não passa isso não é o ideal para passo com o maior cuidado possível. Às vezes acontece de bater aqui, mas é no joguinho, né? Porque às vezes eu corro demais aqui no joguinho. Na vida real não, eu sempre respeito os limites da via. Se a via é 40, eu vou 40, não passo nem um centímetro. Se na rodovia assim, a 80 eu vou 80. Se a 110 eu ando 100, nem passo de 100, eu ando só 100. Se a 110 eu ando 100, 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 eu ando 90, eu só quero ver que ele dá 12. Também assim, é mais caminhão, né? Caminhão não, eu não sei se a gente vai atrasar, né? Tem que passar a 90, mas passar um limite que tem a risca pra você, aí não, né? Tem que sempre proteger a tua vida. Mas você tá, tipo, em carga de hora em dia, anda oitentinha, não precisa correr, né? Agora você tá atrasada, aí você tá atrasada, assim, tipo, no máximo, não venda, no máximo, entendeu? Me dá arriscado. Galera, eu não vou pausar o vídeo não, vou deixar ele direto, né? Porque aí não tá longe, né, ó. Tá perto. Vai dar uns 20 minutos de vídeo, ao menos. Tá com 9. Pessoal, se quiser pular o vídeo, pode pular, a gente pular, tá? Mas, só pra vocês ter um entretenimento aí. Deixa o like, né? Se vocês não estiverem gostando, deixa aí no comentário aí que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho que mudar e editar vídeo, né? Mas eu não tenho, não tenho computador, não tem nada pra poder editar, então eu gravo e tento fazer o melhor possível no aplicativo do celular. Então, é o máximo que eu posso fazer, entendeu? Mas aí, pode dar sugestões aí no comentário que eu posso fazer, né? Posso, posso fazer uma simulação de, de autoescola, da base da autoescola. Aqui no jogo é bem difícil, né? Tipo, umas coisas bem, deixa as sugestões aí que eu, não se vai pra jogo também, né? Futebol, posso fazer também lá no desafio, né? Aí eu posso bolar alguma coisa aí que vocês me deram umas sugestões aí. Então, tô à disposição de todos vocês, pessoal. E eu não faço vídeo, nenhuma outra coisa, eu não tô fazendo vídeo só por ganhar inscritos, nem dinheiro também, só pra diversão mesmo, no passatempo. Tipo, eu trabalho, né? Às vezes assim, eu tô mais de folga, aí eu pego e gravo. Diz que às vezes eu demoro tanto pra postar um vídeo, porque às vezes eu não tô em folga, né? Não tenho que fazer uma coisa. Porque às vezes tem que cuidar da neném, tem que trabalhar, tem que fazer umas coisas, autoescola, um monte de coisa. Então, às vezes nem dá tempo. Agora sobrou um tempinho, eu tô fazendo um vídeo pra vocês. se também alguém conhece uma empresa aí, né? Que tá contratando, sem experiência, porque agora todo mundo ou da empresa é contratar só com experiência. Mas eu entendo, porque como vai só vai ter experiência sem não dar oportunidade, né? Aí o cara nunca vai ganhar experiência se ninguém dá oportunidade, né? Tem algumas empresas sim, hein? Tem algumas empresas que dão oportunidade, né? mas geralmente não muitas também. Eu até entendo, né? O lado deles, por causa que tipo, como tá a crise agora, né? Esse momento passando, né? E também sem experiência tem o problema de você não saber, noção, essas coisas, né? Mas, se a empresa pegar e dar um caminhão, deixar um, você, tipo, ou eu, deixar, viaja um mês com uma tal pessoa no caminhão. Aí o cara que tá no caminhão vai te, te orientando, vai te dando caminhão aos poucos, né? Se você tem confiança, você tem confiança. Aí no começo vai pegar vazio, né? Aí quando ele vê que tá mais, mais confiança, mais tranquilo e vai dar carregada, aí você vai fazer as viagens no mês pra ele, entendeu? Ele vai ficar de boa. Aí dá pra fazer uma troca, assim, você dirige e vai e dorme, e se você troca, ele dirige e dorme, descansa, né? Aí, quando dá o vencimento do mês, aí ele vai falar pra empresa se eu tenho capacidade ou não, né? Que ele tem confiança, pessoa que a empresa escolheu pra ensinar é de confiança, então ele vai dizer se eu tenho confiança ou não. Se ele vê que eu sou um cara muito, tipo, sem paciência ou sei lá, pra aprender, né? Então a empresa não vai ser, mas ele vê que tá tendo capacidade de aprender, de andar, é um cara cuidadoso, né? Que faz as coisas certas, né? Respeita a felicidade, respeita tudo, né? Aí a empresa vai lidar com os olhos diferentes, né? Tem que ver que você tem futuro. Igual na alta escola. Na alta escola, precisa fazer uma prova lá no DETRAN, tem que ter maior calma, maior cuidado, né? Você não precisa correr, fazer a coisa correndo. É igual nas empresas, não é só que você tá com a carteira da morte, tem que fazer. Ah, eu tenho que parar aqui, mas não vou parar não. Eu vou parar, talvez a mesma. É igual na empresa real, é igual lá na empresa. Tipo, a empresa, sabe que tá, tem carteira na mão, eu vou dirigir de qualquer jeito, não. Você tem que ir com calma, fazer as coisas com calma, né? Você não precisa pegar o caminhão e sair assim por hora, né? Tem que ter cuidado com as curvas, né? Ainda mais o cara que não tem experiência, ele não conhece a estrada, ele tem que ir com maior calma possível, porque ele pode encontrar uma curva sem, ele não sabe, né? Então, porque o caminhão, você não pode parar de uma vez, brecar de uma vez, tem que usar o máximo possível o freio motor, usar o menos possível o freio do pé, né? A carreta vai puxar, né? Então, é mais carregado. Então, se você não tem experiência, nem eu, eu penso assim, você bem devagar, né? Ou já ficar tentando de ir longe, ver uma curva ou não, pra você ter o maior cuidado. Quem é experiente, já sabe onde tem curva, já sabe o ponto onde tem que frear, né? Então, ele tem essa experiência. Agora, quando tem experiência, tem que ir com cuidado, devagar, né? Por isso que as empresas pede experiência, né? Porque o cara já tem essa manhã, né? Tem muita pessoa que não tem experiência, pensa diferente, né? Você pegar o caminho e dirigir. Eu não, eu penso diferente. Eu sou um cara muito cuidadoso, então... Eu vou com o maior calma, aí sim, quando eu pegar a confiança, conhecer o lugar certinho, onde tem curva, onde tem buraco aí... Aí, dá pra... Você tem uma noção e... Já... Tem a possibilidade certa, né? Aí, ele tá acostumado, né? Eu creio que se eu mesmo, sem experiência, com um mês, vai ser... Fazendo a mesma rota, né? Não for rota alternativa, né? Mas com a mesma rota, com uma semana, duas semanas, a gente já decorou a rota. Né? Mas não é todas também, né? Não é... Tipo... Mas você tem uma malemar... Uma... Noção. Aí, agora com um mês, você já tá bem... Bem legal pra dirigir, né? Porque aí você já tá conhecendo o projeto. Agora, quem é um projeto alternativo, aí tem GPS, e... Mais com calma, mais com cautela, né? Bom, se eu tiver pensando errado, vocês comentem aí, pessoal. No comentário, né? Talvez eu esqueci de falar alguma coisa também, né? Tem mais coisas. Sempre tem, né? Mas... Vocês aí dão uma filha também. Eu sei que talvez eu esqueci de uma coisa, né? Se eu tiver errado também, vocês não te corrigem. Porque é vontade. Estamos aqui pra aprender, né? E outra, pessoal. Tem que ser críticas construtivas, né? Não é aquela crítica para desanimar. Tem que ser uma crítica construtiva que faça você evoluir, né? Ajudar uma pessoa, né? Igual eu também gosto de ajudar pessoas. Então... Tem que dar uma crítica construtiva que vai me ajudar futuramente. E também, se você tiver dúvida do meu conhecimento que eu possa ajudar, podem comentar aí. Que eu faço um vídeo só dando conselhos, os falacos que eu entendo e eu sei, né? Porque eu também, eu sou falho, então... E eu não sei tudo e ninguém sabe tudo também, né? Então, temos que aprender um com o outro, né? Tá quem sabe e quem não sabe. É, eu falei que podia vir mais uns uns minutos e ela vai passar. Pessoal, eu vou checar no destino, porque senão fica muito longo o vídeo. E vocês vão perder a manobra. E aí... Então, eu vou chegar aqui, ó... Na empresa... De vez ele chegar... De repente, a gente virou dia, né, pessoal? Após a equipe, pessoal, o vídeo... Tenta fazer um arrrezinho aqui... Meio difícil, né? Porque, parece sempre quando passa, e o joguinho é muito intensivo, ó. Vamos lá. Saiu um pouquinho fora. Vou abrir a ferro. Diga que não ganhei um bônus por isso. Pessoal, bora mais um frete. E até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.